Piranhona, safada, cachorra, vadia, do jeito que nós gosta, vem assim mesmo piranhona Rampa Não trago no beco, ela desce, se bafora, um lança, ela dança Tubar vai vestir com os moleque, que só pensa em poder nas piranhas Não trago no beco, ela desce, se bafora, um lança, ela dança Tubar vai vestir com os moleque, que só pensa em poder nas piranhas Quando fica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce, se bafora, um lança, ela dança Tubar vai vestir com os moleque, que só pensa em poder nas piranhas Tão trago no pé que ela desce, suba fora, ela lança, ela dança Tô pra ver vestir com os moleque que só pensa em puta na gemiranha Tão trago no pé que ela desce, suba fora, ela lança, ela dança Tô pra ver vestir com os moleque que só pensa em puta na gemiranha Tô pra ver vestir com os moleque que só pensa em puta na gemiranha Mais uma pra ela se envolver sem crise, né Magnata? Tá ligado? Falou de putaria? Eu logo levei do DJ Magnata Tão trago no pé que ela desce, suba fora, ela lança, ela dança Tô pra ver vestir com os moleque que só pensa em puta na gemiranha Tão trago no pé que ela desce, suba fora, ela lança, ela dança Tô pra ver vestir com os moleque que só pensa em puta na gemiranha Quando fica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe, ela empina, ela quica por cima da vara Quando fica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe, ela empina, ela quica por cima da vara Tão trago no beco que ela desce, suba fora, ela lança, ela dança Tô pra ver vestir com os moleque que só pensa em puta na gemiranha Tão trago no beco que ela desce, suba fora, ela lança, ela dança Tô pra ver vestir com os moleque que só pensa em puta na gemiranha Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado